Este programa é livre para todos os públicos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que alegria encontrar você nesta tarde, nesta hora de graça e misericórdia. Estamos na hora da misericórdia, todos os dias, neste mesmo horário, nos encontrando para assim mergulhar a nossa vida, o nosso coração. Todas as nossas intenções e necessidades no coração misericordioso de Jesus. Seja muito bem-vindo, vamos rezar juntos. Mas já vai convidando aí o povo, a família, os amigos, já vai compartilhando. Para que a grande família, junto aqui com a família Canção Nova, esteja reunido, rezando nesta hora, tá certo? Seja bem-vindo. Com você em casa, eu também acolho mais uma vez o povo que está aqui no rincão do meu Senhor, nesta tarde calorosa aqui em Cachoeira Paulista. Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos, vocês que vieram de perto, de longe, como eu estava dizendo. Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome das caravanas, dos grupos que estão aqui. Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui para rezar conosco nesta tarde. Com alegria também eu acolho, querido, o sacerdote do coração de Jesus. Sua bênção, Padre Ricardo. Deus abençoe, Fê. Deus abençoe você, que é também testemunha da misericórdia. Nós somos filhos da misericórdia. E nesta tarde nós queremos nos lançar no oceano da misericórdia de Deus. Eu acolho também com carinho a Nadira Alves, ela que é a fundadora da comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, que neste dia está aqui na quinta-feira de adoração também, conduzindo toda esta quinta-feira. E também vai rezar conosco. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E hoje nós teremos a oportunidade de estar mergulhando nessa misericórdia infinita do Senhor. Que nós possamos trazer todas as nossas intenções, as intenções dos nossos corações e colocar neste momento de oração. Isso mesmo, eu já quero apresentar... Padre, antes de apresentar as intenções, qual o número do diário que nós vamos meditar hoje? Vamos lá, deixa eu pegar aqui... E aí o povo que está em casa já separa quem está aqui e está também com o diário. Se você quiser anotar para depois reler, novamente meditar, anota aí. Você que está aqui, você que está em casa. Isso mesmo, já pega o seu diário. Ó, o número 1450. 1450. Já separa aí rapidinho que nós vamos fazer a meditação daqui a pouquinho. Pronto. Eu quero colocar aqui, então, em intenção pela saúde de Sandro Pierre, que vai fazer uma cirurgia nos olhos. Ele é de Nova Iguaçu. Nós rezamos por essa cirurgia. Também em intenção pela saúde da Fernanda Teixeira de Araújo, que sofreu um grave acidente. A Alice de Jundiaí pede oração pela saúde e cura da sua nora, Andréia, e por um trabalho para o seu filho, Luciano. Só as intenções, Pai. Queremos colocar aqui também, ó, pela recuperação da saúde do Humberto, Portugal. Queremos entregar, confiar na misericórdia do Senhor. Pela cirurgia de Maria Rosângela. Colocamos ao coração de Jesus todas as pessoas que estão fazendo cirurgia, além da Rosângela, para que possam confiar no Senhor, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Queremos rezar também pela família Vieira Araújo, para que o Senhor venha em socorro a esses nossos irmãos. E queremos colocar pela saúde de Maria Antônia Neto ao coração de Jesus. Coloco ainda pelos 55 anos de casamento de Magda Vicentim Pavanelli e Antônio Pavanelli Filho. Eles são de São José do Rio Preto. Acompanha todos os dias o texto da misericórdia. E o texto mariano estão nos acompanhando em casa. Deus abençoe, viu? Parabéns pelos 55 anos de matrimônio. Também Neuza Neves, 90 anos, de Brasília, de Minas, Minas Gerais. Ela é sócia, está fazendo 90 anos. Ela está aqui, diz que estava aqui. Cadê a Neuza? Neuza Neves. Está completando 90 anos, escolheu passar o aniversário aqui na Canção Nova. Também mando um abraço e orações para o Dimas Santos e também para a sua mãe, Maria do Socorro, de Paraopebas, Minas Gerais. Acompanha o texto todos os dias também. Vanda Pereira completou 88 anos lá de Balneário, Camboriú, Santa Catarina. E agradecimento por todas as bênçãos recebidas a Laíde Moraes, Oswaldo Cruz. Colocamos aqui na gota da misericórdia. E colocamos também aqui o senhor Carlos, que pede pelo processo e o andamento da sua aposentadoria, para que possa ele ter a sua aposentadoria. Pedimos para que o senhor da misericórdia alcance todo este processo. Também o senhor Edson Polinário, que se encontra hospitalizado. Ele é de São José, de Rio Preto. Ele confia a misericórdia de Jesus, na verdade, aos familiares dele, que está rezando por ele, porque ele está numa infecção no hospital. Que o senhor possa ampará-lo nesta hora da misericórdia. Anadie, você tem intenções? Não, só pela saúde da dona Maria Eiras, que fez uma cirurgia, está em recuperação e também tentando a aposentadoria. Ela nos pediu para colocar nas intenções. Eu coloco ainda pelo aniversário de Maria do Carmo, da Silvia. Ela está completando 82 anos hoje. Ela está aqui? Cadê a Maria do Carmo? Está ali. Parabéns, Maria. Deus abençoe. 82 anos veio celebrar na Canção Nova. E também um agradecimento pelos 80 anos de vida do Arnaldo Tomazini. Se ele estiver aqui, está ali. Parabéns, seu Arnaldo. Deus abençoe. Que alegria que vocês vêm celebrar o aniversário aqui na Canção Nova. Que Jesus misericordioso visite o coração de vocês. E também você que está em casa, de repente, está fazendo aniversário hoje, viu? Deus abençoe. Eu coloco ainda, padre, os nossos irmãos de comunidade estão fazendo aniversário hoje. Não posso deixar de mandar um abraço para a Ruana Micaela, minha irmã de casa comunitária. Está fazendo aniversário hoje. A casa hoje está em festa. Um abraço para a Ruana. E também a Yasmin Pimentel, também missionária, irmã de comunidade. Também aniversariando hoje. E a Camila Ribeiro, lá em Lorena, na Canção Nova em Lorena, na nossa frente de missão. Também celebrando o dom da vida. Nós colocamos a vida destas nossas irmãs aqui na gota da misericórdia. Agora, convido você a preparar aí o seu coração para ouvirmos a meditação do diário de Santa Faustina. O que nesta tarde, através dessa meditação, nosso Senhor quer comunicar o seu coração. Vamos ouvir? Nós iremos meditar o número 1450. Eis que hoje, com vontade amorosa, submeto-me inteiramente à vossa santa vontade. Ó Senhor, e aos vossos mais sábios designos, que são sempre para mim os mais amorosos e cheios de misericórdia. Embora, muitas vezes, não os possa compreender nem prescutar. Mestre meu, eis que vos entrego totalmente o leme da minha alma. Conduza, vós mesmos, segundo a vossa divinas preferências. Encerro no vosso coração compassivo, que é um mar de misericórdia insondável. Meus irmãos, esta mensagem de hoje, Santa Faustina, declara a sua pertença ao Senhor. Ela se submete inteiramente à vontade da misericórdia do Senhor. Ela sabe a importância de entregar o leme de sua vida nas mãos de Deus, de Jesus misericordioso. Porque só assim ela vai poder estar no coração do oceano da misericórdia de Deus. É entregando o leme da nossa vida. Nos colocando inteiramente na confiança de Deus. Quantas pessoas, no momento de oração, às vezes, oram e diz, Senhor, eu entrego a minha vida. Mas, na verdade, tem feito tudo do seu jeito. E do seu jeito tem dado certo, meu querido? Do seu jeito tem dado certo, minha querida? Não. Não é mesmo? Se você pudesse dizer para o padre agora, você ia dizer, não está dando certo. Então, deixa Deus conduzir o leme da sua vida. É porque você tem puxado a responsabilidade para você. Você tem dito que confia no Senhor, mas faz tudo do seu jeito e segundo a sua vontade. Mas é preciso confiar nesse oceano, na misericórdia de Deus. Deus só pode agir na nossa vida quando nós permitimos. Deus só pode realizar cura quando nós permitimos. Ele é o médico dos médicos, o Senhor das almas. Que vem operar os nossos corações. Mas, se nós não permitimos, Ele nada pode fazer, meus irmãos. Então, se submeta a misericórdia de Deus hoje. O que você precisa submeter ao Senhor? É a sua família? É a sua vontade? Feche os seus olhos nesse momento. Diga para o Senhor o que você precisa submeter à misericórdia de Deus. É o seu relacionamento? Às vezes, como nós rezamos aqui, pessoas que estão indo para a cirurgia, mas não conseguem deixar o Senhor conduzir. E é tomado por uma ansiedade. O Senhor está no leme. É Ele que vai conduzir a sua cirurgia. Não temas, não perturbe o vosso coração. Deixa que vai normalizando a sua pressão, o seu coração, os batimentos, nessa confiança. A melhor coisa, meus irmãos, é deixar que Deus conduza o leme da nossa vida. Pode vir os dias maus. Pode vir a tempestade. Mas se o Senhor está no leme, nada vai te acontecer de mal. Você não vai perecer. Deus te dá a vitória. Amém. Não há o que temer, se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Então, colocando a nossa vida nas mãos de Jesus, tenha certeza que Ele bem sabe, melhor do que Ele, não há ninguém, a nos levar, a nos conduzir pelo melhor caminho, e mais que tudo, trazer a paz ao nosso coração. Então, descansa. Nessa tarde, neste terço, nessa hora da misericórdia, este é o convite para você. Descansa em Deus. Descansa no coração misericordioso de Jesus. Convido você que está aqui a tomar o seu terço, você que está em casa. Nós rezamos ainda pelas almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora. Pelas intenções do Santo Padre e o Papa, pelos pecadores do mundo inteiro. E também hoje, que nós, de forma especial, rezamos pelas crianças. Também nós pedimos ao coração misericordioso de Jesus que o aborto não entre na nossa nação. Que não seja aprovada essa lei. Então, todos nós, cristãos, católicos, vamos nos unir e intensificar ainda mais as nossas orações. Vamos juntos? Te convido a ficar de pé. Você que está aqui, se você pode, iniciemos o nosso terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Deus está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Apresente a água, os objetos de devoção, que você queira que seja abençoado neste momento. A vossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, Deus de poder e misericórdia, abençoai essas águas, esses textos, capulários, camisetas, fotos, tudo aquilo que os vossos filhos vos apresentam, para que se torne sinal da vossa devoção, que proteja o corpo e a alma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ô misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Eu quero acolher rapidinho aqui as caravanas. Pessoal de Goiânia, 126 pessoas, bem-vindos. Romaria de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, 38 pessoas, a coordenadora Márcia e o Rodrigo. Fortaleza, no Ceará, grupo de 37 peregrinos, Padre Mauro, sua bênção, Padre, bem-vindos, viu? Caravana, acho que é José Divino, é isso? Arquidiocese de Goiânia também. Caravana de Petrópolis, 15 pessoas aqui, desde ontem eles estão aqui, bem-vindos. E Caravana de Bento Gonçalves, 46 pessoas. Brasília de Minas também estão aqui, bem-vindos. São Manuel, bem-vindo, viu? Cada pedacinho do Brasil, aqui na Canção Nova. E vamos encerrar esse momento, esta hora da misericórdia, continuando a proclamar a misericórdia de Jesus em nossa vida. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva! Tchau!